Eu comentei com vocês, prometi inclusive, né, que voltaria ao artigo do Merdal Pereira, porque tem mais erros e mais confusões, ele não é importante para ninguém, mas ele existe e é importante para nós, porque aqui no canal ele serve como contra-exemplo, uma série de erros que ele cometeu ajuda você a se desenvolver, até porque, né, nós temos comentado aqui o filósofo Byung-Chul Han, que não é dos meus preferidos, não, eu uso ele, mas eu tenho uma resistência um pouco, porque, claro, ele não tem uma perspectiva utópica e eu, como filósofo, acho que filósofo que não tem perspectiva utópica tem uma dificuldade de ser filósofo, mas, enfim, né, ele tem uma reflexão interessante e o Merdal Pereira pisou na bola com aquela história de narrativas, já fiz o vídeo, né, vou pôr ele aqui embaixo para vocês recordarem, mas tem um outro detalhe, olha só a outra picotagem que o Pereiroso faz aqui no texto do Byung-Chul Han, aquela anterior foi induzida por uma não percepção de que havia um erro de tradução, impossível, né, ele não entendeu o livro, não tinha como, né, mas ele não entendeu mesmo porque ele não se dispõe a entender, ele só pega frases que coadunam com a nebulosa ideológica em que ele vive então ele vive dentro daquele liberalismo conservador do globo e da globo e ali ele tem que engolir aquilo de acordo com o que ele, né, até porque ele não tem escolaridade, isso dificulta as pessoas, né, dificulta quando você não tem escolaridade e você tá aqui no canal, você vai suprindo a deficiência, mas quando você não tem escolaridade e você tá imbuído de ideologia, vai piorando, vai virando um Olavo de Carvalho, né, e o caso do Merdau é isso, né, ele fugiu da escola pra ser estagiário da globo e lá ficou, bem, aí ele foi, bem, enfim, aqui tá aqui, ó, vamos lá, né, vamos pegar o outro erro aqui, esse aqui é, é, ele diz assim, ó, para o filósofo, hoje, abre aspas, não é a posse dos meios de produção que é decisiva para o ganho do poder, mas o acesso a dados e informações. aí, ele pula, ele não desenvolve a tese, por que que ele não desenvolve? Porque os meios de produção são justamente aquilo que a esquerda diz que são necessários serem socializados, meios de produção privados criam a base do capitalismo e as injustiças do capitalismo. aí ele descobre um filósofo que todo mundo tá aí na jogada dizendo que é de esquerda e esse filósofo diz que não são mais os meios de produção o decisivo para ter poder são as informações sopa no mel hã? deixe os meios de produção aí quietinhos deixem os donos das propriedades privadas dos meios de produção quietinhos não mexam com eles não precisa mexer com eles, eles não têm poder porque o poder agora está na informação você pode ter poder, o outro pode ter poder todo mundo que tem informação tira-se daí tira-se daí a velha teoria do capital humano estão lembrados? em teoria da administração quando apareceu a teoria do capital humano existe o capital mas existe um capital muito mais interessante que é o capital humano é você se educar ter informação aí você tem poder e olha só o filósofo de esquerda dizendo que não são os meios de produção que dão poder é a informação oba, viva vamos interpretar assim desta maneira e esquece o livro todo por quê? porque o Byung-Chul Han não está falando em socialização dos meios de produção ele está falando de poder ele está dizendo que a informação confere poder e não os meios de produção porque ele tem por base o quê? que quem tem a informação hoje são exatamente aqueles que já tem os meios de produção se você não lê o livro todo e não lê os outros livros do Byung-Chul Han você fica com a impressão que ele participa da tese do capital humano e ele é anti-neoliberalismo ele não participa das teses neoliberais muito menos a do capital humano ele a denuncia como ideologia e ele diz que é a informação que confere poder porque ele já pressupõe neste livro e em outros que exatamente os que tem a informação são os donos do meios de produção então os meios de produção não conferem poder porque essas pessoas passaram a ter poder pela informação mas só passaram a ter poder pela informação porque elas são os donos do meio de produção afinal de contas produção hoje é o quê? é carro sim mas carro depende de conhecimento é Coca-Cola sim mas Coca-Cola depende de conhecimento é música sim mas música depende de conhecimento é a Netflix é a Netflix mas depende de conhecimento depende de informação ah mas as informações que eles estão falando são as informações sobre nós o comportamento humano que o Google o Facebook e outras plataformas retiram de nós hierarquizam e vendem para quem quer fazer propaganda sim mas o Google então se torna um grande meio de produção produção do quê? exatamente dos produtos imateriais vender a informação hierarquizada é um produto imaterial e o meio de produzi-la é pegando de você então você não tem um capitalismo que produz você tem um capitalismo de extração isso é capitalismo? super capitalismo quem é que fornece a informação? nós todos fornecemos tanto a de senso comum tanto a sobre nós como o conhecimento quem se apropria dela? os donos dos antigos meios de produção se apropriam dela porque eles são exatamente os donos da energia necessária para os grandes computadores e os grandes computadores você pensa que o page rank do Google funcionaria com o computador da sua casa? você pensa que o page rank funcionaria com todos os computadores do banco do Brasil? não gente o page rank do Google consome uma energia e está centrado num conjunto de computadores que o banco do Brasil não pode ter e nem você pode ter só aqueles que são exatamente os antigos donos de meios de produção e os acionistas dele então o capitalismo funciona agora na base da extração não só na base da produção ele produz carro mas a forma pela qual aparece a renda e não mais o lucro não é a venda do carro mas o crediário e o crediário só é possível de ser posto porque este crediário pega o seu dinheiro e faz aplicações com ele aplicações que dependem para render de supercomputadores para poder vender no mercado rapidamente e não é mais a mão humana que faz isso são os computadores a mesma coisa é a venda de informações pega as informações nossas e vende para quem quer fazer a propaganda de maneira hierarquizada para atingir um nicho também isso é feito por supercomputadores então os meios de produção estão na mão dos capitalistas e seus acionistas o capitalismo continua só que agora a questão é obter esse maior renda e não só mais lucro por conta da extração mas isso depende exatamente de se deter mais energia e mais pontos computacionais que só facebook google e né microsoft possuem você pode dizer ah mas não são os mesmos capitalistas do passado não importa o capitalista importa que a classe capitalista continua funcionando é uma burguesia que você não vê porque ela não está mais na cidade ela não pertence mais ao andar da cidade ela se volatizou virtualmente tanto é que é uma burguesia patrimonial ela tem muito patrimônio e pouca produção ela tem muita influência e pouca decisão sobre a vida nas cidades porque ela não se interessa mais pelas cidades embora ela se interesse né em tirar a energia e a energia não acabe daí a ligação dela com os projetos de conservação do meio ambiente ela não quer perder o meio ambiente porque ela não quer perder as fontes de energia mas não que ela queira preservar florestas é outra conversa de modo que a maneira como o merdao empurra o texto pra você você engole o texto como se o Byung-Chul Han fosse um neoliberal qualquer um conservador inclusive e não é como acabei de mostrar pode pegar em todos os livros dele e pode pegar inclusive nos nossos porque há um livrinho que a gente fez né que comenta o Byung-Chul Han é o narrativas contemporâneas e nós vamos soltar um outro onde ele participa também então é é importante este aporte que eu estou fazendo esta abordagem que eu estou fazendo pra você perceber aquilo que o Boechat falava muito quando você está num ambiente você respira aquele ambiente e nem sempre você abre as janelas até porque às vezes você não quer abrir janelas é o Merval Pereira ou o Merdal né ele está ali na Rede Globo ali ele respira o ambiente do que? do capitalismo financeiro do conservadorismo liberal do identitarismo ele respira aquele ambiente então tudo que ele lê ele traduz pelo aquele ambiente como a escolaridade dele é baixa ele fugiu da escola né ele não tem discernimento crítico é por isso que a gente insiste aqui com você você não fez faculdade não fez o ensino médio mas você tem condição de se desenvolver a partir do canal o canal é uma escola é uma escola coletiva ele é uma escola coletiva aqui na apresentação né na hora do chat na hora que tem a entrada do canal né e depois ela é uma escola coletiva na continuidade principalmente no telegram você vai no telegram você participa das discussões e os livros ajudam você então isso lhe dá uma semi-formação não dá a formação né de uma faculdade mas lhe dá uma boa condição de não ser um merdal Pereira tá com dúvida tem dúvida pergunta aqui no chat não participou do chat de abertura do vídeo tá pegando o vídeo sem o chat de abertura então pergunta por e-mail né ou então vem pro telegram entra no telegram participa do canal do filósofo no telegram e faz as questões ali agora não vai deixar de fazer não vai dar uma de estudante que despreza as coisas na universidade às vezes a gente ficava lá dois às vezes quarenta doutores num departamento dava aula ficava lá esperando um aluno vir tirar dúvida não vinha ninguém por quê? porque tem quarenta doutores pagos pelos meus pais porque pagam imposto mas eu não vou tô nem aí né então esse tipo de gente não se desenvolve mesmo pode ter educação pública que ele não se desenvolve agora você não é assim até porque você já tá mais velho né você não vai cometer esse erro é isso daqui a pouco a gente volta de Cara que ele não se desenvolve ação para a gente